Você já navegou pela Deep Web? Todo mundo sabe que na Deep Web podemos encontrar conteúdos ilegais e muitas vezes um tanto macabros, né? Coisas como vendas de drogas, venda de contas invadidas e até pornografia infantil pode ser encontrada nessa rede. Mas será que só podemos encontrar coisas ruins na Deep Web? Hoje eu irei mostrar pra vocês o lado bom da Deep Web. Eu sou a Thalita Flores e seja bem-vindo ao nosso canal. Número 7. Burlar a censura. Se você acha que as pessoas usam a Deep Web só para coisas perversas, saiba que você está completamente enganado. Muitos correspondentes internacionais, por exemplo, usam a Deep Web pra se comunicar com as redações. Imaginem em países como Coreia do Norte e China, onde a internet é controlada, como os jornalistas estrangeiros fazem para se comunicar? Isso mesmo, usando a Deep Web. Eles usam essa rede para burlar a censura e poder enviar as informações que quiserem para respectivas redações. Vocês se lembram da Primavera Árabe, onde aconteceu uma onda de protestos, revoltas e revoluções populares contra governos do mundo árabe? Pois é, muitas pessoas afirmam que se não fosse a Deep Web, a Primavera Árabe nunca teria acontecido. Essas manifestações serviram para a derrubada de ditadores de vários lugares. Depois de muitos deles caírem, outros 10 países decidiram participar dessa revolta. Viu como a Deep Web pode ser essencial para o mundo? Número 6. Respostas ocultas. A gente sempre tem algumas dúvidas que ficamos com vergonha de perguntar para outras pessoas, né? Mas que tal tirar essa dúvida na Deep Web? Existe um site chamado Hide the Answers, que é um grande fórum onde pessoas respondem perguntas de outros usuários. Claro que existem coisas negativas nesse site, como perguntas envolvendo drogas e coisas do tipo. Mas também existem categorias legais sobre emprego remunerado, leis, governos, além de pessoas compartilhando conhecimento e informação. Número 5. Clubes de leitura. Sim, existem clubes de leituras na Deep Web. As comunidades de leitura têm sido um elemento presente nessa rede há muitos anos. Existem páginas onde as pessoas discutem de clássicos literários a matérias mais polêmicas. A Biblioteca Imperial de Trântor, por exemplo, é um dos sites onde você pode fazer downloads de livros populares e ainda encontrar discussões ativas em materiais úteis de leitura. Há também blogs onde as pessoas compartilham histórias reais e fictícias muito assustadoras. Número 4. Denunciar criminosos. A Deep Web é uma maneira das pessoas fazerem coisas legais com mais segurança. Mas muitas delas acabam se dando muito mal. A Wikileaks, por exemplo, é uma página de postagem de documentos, fotos e informações confidenciais vazadas de governos ou empresas, envolvendo assuntos muito delicados. Através da Deep Web, a Wikileaks conseguiu incomodar muita gente poderosa. A mesma coisa aconteceu com a Anonymous em 2011, que graças à Deep Web puderam divulgar a identidade de quase 200 pedófilos. Número 3. Arquivos raros. Na Deep Web é possível encontrar coisas muito bizarras. Mas também podemos ter acesso a documentos muito raros. Uma das coisas que levam as pessoas a acessarem a Deep Web são os arquivos conhecidos como arquivos raros. Em alguns sites é possível encontrar quase tudo o que você imaginar, como fotografias raras, músicas, vídeos, filmes, curta-metragens e até livros que foram esquecidos. Ou seja, todas as coisas que dificilmente encontramos na internet no nosso dia a dia. Número 2. Doces. E que tal comprar doces na Deep Web, hein? Existe um coletivo de meninas chamado Cyber Tree que vende bolachas de polvilho confeitadas. E o grupo criou uma página da Deep Web para vender os docinhos. A intenção delas é combinar feminilidade com doçura e tecnologia, conscientizando assim as pessoas sobre a existência do lado obscuro da internet e até utilizar a moeda Bitcoin, que é muito usada na Deep Web. Número 1. Navegar de forma completamente anônima. Pode até parecer que não, mas a Deep Web tem uma grande vantagem quando o assunto é anonimato. Na internet convencional, nós navegamos com segurança e sem preocupação. Porém, qualquer pessoa pode ser facilmente identificada. Os nossos dados e nossas informações pessoais podem estar correndo risco. Já na Deep Web, mesmo que seja um lugar considerado inseguro, você navega sem ninguém saber que você está lá no total anonimato. Bom, esses são alguns dos lados positivos da Deep Web. E você, conhecia essa parte obscura da internet? E olha só, novidades na Fatos Desconhecidos. Foi lançado o primeiro volume do Diário de Pandora. Gente, são três volumes, esse é o primeiro. Tem três histórias maravilhosas e eu tenho certeza que você vai adorar. Olha, acesse o nosso site ou na Amazon e também vire membro do nosso canal, tá bom? Até mais. Tchau.